O carnaval chegando e a Sara se animando. A Secretaria de Segurança Pública informando que já estão em vigor as normas para solicitação de policiamento ostensivo específico em eventos festivos públicos e privados que venham a ser realizados aqui em nosso estado. E essa nossa sempre efusiva, a nossa carnavalesca Sara Medeiros sabe tudo a respeito. Ela é quem tem as informações ao vivo para... Olha o sorriso dela. Sara, agora te desejando, hein menina, um bom carnaval e também uma feliz tarde de quarta-feira muito bem acompanhada pelo nosso Coronel Donato, né Sara? Isso mesmo, a gente está aqui no Quartel Central da Polícia Militar de Segipto e a gente vai conversar a partir de agora com o chefe da comunicação, o Coronel Donato, justamente, Sérgio, para falar sobre essas novas regras. Na verdade, regras que já existem, mas houve aí uma alteração no prazo que as pessoas têm que se atentarem para pedir essa autorização para realizar a festa. Esse ano a gente sabe que vai ter festa nos quatro cantos do estado e provavelmente muito mais do que nos anos anteriores, porque como a gente disse na abertura do jornal, há esse jejum aí, né, por conta da pandemia. Então, agora, em 2023, vamos ter finalmente o carnaval novamente. Coronel Donato, boa tarde. Essa portaria, ela foi publicada pela Secretaria de Segurança Pública no Diário Oficial, no dia 18 de janeiro. Então, essas regras já estão em vigor. O que é que traz de novidade? Boa tarde, Sara. Como você mesma falou, é o prazo, principalmente o prazo, né? Anteriormente, o prazo era de 20 dias para as pessoas que organizam festa solicitarem a presença do policiamento ostensivo específico e agora esse prazo aumentou para 30 dias, devido que a grande demanda de solicitações, a Polícia Militar é muito demandada para todos os eventos, né, em todos os municípios e aí ela precisa se planejar, ela precisa calcular custos, entre outras coisas. Então, a mudança principal foi no prazo. Mas é interessante aqui ressaltar que nós solicitamos que as pessoas leiam essa portaria, essas pessoas que promovem eventos, municípios, leiam essa portaria. É uma portaria curta, são apenas 11 artigos e o artigo 8º, especificamente, ela prevê algumas recomendações que a Polícia Militar faz para que esses organizadores também se atentem. Porque a festa, ela acontece com a presença da Polícia Militar, mas ela precisa também de algumas autorizações ou de algum conhecimento de outros órgãos. Então, é interessante ler essas recomendações do artigo 8º da portaria para que as festas possam acontecer dentro da maior normalidade possível. E outra coisa, coronel, o fato da pessoa pedir essa autorização não significa dizer que ela vai ser dada, isso vai ser feito também em uma análise, né? Porque vocês, quando chegam essas autorizações, esses pedidos aqui, vocês analisam se realmente é viável, se aquilo ali pode acontecer de uma forma segura. Exatamente. É importante esclarecer também que a Polícia Militar, ela não proíbe que o evento seja realizado, tá? Ela vai, na verdade, avaliar se há necessidade de escalar um policiamento extraordinário para aquele tipo de evento. Caso a Polícia Militar, na análise da conjuntura ali, da característica do evento, ela perceba que aquele evento pode gerar algum perigo de dano para a sociedade, como todos, para as pessoas que vão participar, ela recomenda que não seja feito e comunica esse fato aos demais órgãos, a exemplo, o Ministério Público. Então, ela não proíbe que faça, ela recomenda e quando ela percebe que há uma necessidade de que haja um policiamento extraordinário, ela faz todo um planejamento para que esse policiamento extraordinário esteja presente e garanta a segurança das pessoas que ali estarão. Essa portaria, ela também faz recomendações com relação ao espaço onde essas festas vão acontecer, que tem que ter a segurança privada contratada, né, pelo organizador do evento e também tem que ser fechado, digamos assim, para que possa haver revista, para que possa haver uma fiscalização? A portaria reza que todos os eventos sejam públicos ou privados, ou seja, se pague para entrar ou não pague para entrar, que eles sejam feitos em locais fechados. Para quê? Para que se possa ter um controle de acesso e para que as pessoas possam ser individualmente revistadas pela segurança privada interna do evento. Nesses casos, a polícia militar atuará, mas atuará fora da circunscrição restrita a essa festa, mas atendendo a todo o público, tanto que está fora e eventualmente se houver uma necessidade ao público que está dentro do evento. Mas dentro do evento tem que haver a presença da segurança particular que vai ser a cargo da organização do evento. Só para a gente concluir, coronel, aonde é que essas solicitações devem ser encaminhadas na polícia militar? A gente sabe que vai ter festa no estado todo. Então, na Grande Aracaju, que envolvem dez municípios, que são eles Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Socorro e Itapuranga, Laranjeiras, Riachuelo, Divina Pastora, Santa Mário das Brotas e Maruim. Nessas dez cidades que envolvem a Grande Aracaju, a solicitação tem que ser feita no Comando do Policiamento Militar da Capital, que atualmente está sediado no antigo SESI do Santos Dumont, que fica lá na rua Serafim Bonfim, número 440. Então, a pessoa pode ir lá, protocolar o documento e dar todas as informações complementares a respeito do evento. Se for no interior, nas outras 65 cidades, o interior propriamente dito, no Comando do Policiamento Militar do Interior, que atualmente está sediado na Avenida Augusto Franco, número 3150, é lá onde funciona a sede administrativa da saúde, né, senador Gilvan Rocha, lá vai se encontrar o Comando do Policiamento Interior e onde pode ser protocolado essas solicitações para a organização dos eventos. Marona, muito obrigada pelas explicações, tudo explicadinho, bonitinho, né, Sérgio? Agora é quem vai fazer esses eventos, se organizar também e chegar ao Carnaval para a gente curtir, né, a festa, essa festa popular que não há quem no Brasil não goste de Carnaval, não há quem não seja folião, né? Eu sei que você também é, Sérgio. Ah, de verdade, sou completamente apaixonado por Carnaval e temos que aproveitar bastante, brincar assim, dessa maneira ordeira, muito tranquila e como muito bem nos disse o nosso coronel, prezado coronel Donato, com toda a tranquilidade, com organização, estrutura e acima de tudo, Donato e Sara com segurança. Muito bom, queridos, muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado.